Fala galera, Sludgy Bomber aqui e hoje vocês viram mais um episódio da nossa série Pokémon Crystal Randomizer na Zlock Yes, estamos aí né E pois bem galera, o episódio de hoje, eu queria avisar que vai ser um pouquinho mais curto Porque eu já grava, eu tava tentando gravar, mas o programa não tá funcionando, tá tendo muita merda hoje E pois bem, eu queria pedir desculpa pela falta de vídeo Desculpem se eu vou correr com o episódio, eu não deveria, porque eu não gosto de avançar Mas, eu vou ter que correr, porque eu tô com pouco tempo, eu não quero deixar o vídeo sem canal Mas desculpem pela falta de episódio, tá galera, porque tipo, tá foda, eu tô tentando arrumar o meu PC Tipo, e tá ficando complicado, porque essa semana aí, tá muito calor, o calor tá meio... Eu ainda tenho que me adaptar ao calor aqui, porque começou o verão, o computador, tô arrumando o computador Tá arrumando o ventilador, inclusive tem um som na minha cara, desde que eu tô travando aqui Eu tenho que correr com essa série, porque Sun Moon daqui a pouco chega E, né, quero ser imun, quero focar totalmente no competitivo de Sun Moon e Sun Moon, né Sabe como é que é? Aí, tanto que eu acho que eu nem vou fazer canto, canto eu vou deixar pra depois, talvez numa possível volta de eu dar essa série Um bônus, sei lá Mas, é isso E eu tenho que correr aqui, tenho que fazer esse puzzle infernal Ok Ah, acabou o PP Ok, vamos lá Olha, uma champ Nesse episódio vai ser bem menor, eu só quero que eu tô correndo aqui, porque é foda, galera Vamos lutar contra ela Aí, ó Caralho, uma celebre O que é isso? Um snowball Ok, deu, deu um hit KO, firmeza Acho que eu quero fazer esse episódio Vocês desculpem pelo episódio que vai ser mais curtinho, velho, mas Sabe como é que é, né A vida anda sem tempo, assim Fazer o que? Tempo que fazer, tem que correr, né Fazer o que? Ah, mas não tem mais item, firmeza Deixa eu dar tos nisso aqui Mystic Water Ok, vamos lá Mystic Water, dá para o azul mario aqui França E ganhamos o XP Shared Ah, por isso que eu não tava upando O XP Shared tava ativado Ok Um outro skip, não fly One, two, fly Mais um fly nesse tang, lá Firmeza Dá 32, já tamo no level da Lakazan Calcium Nem quero calcium Sei lá, eu não gosto desse treinamento via itens mesmo Eita, tem fly num Onix, seriously? Ah, mas eu me matei com Iron Tail É, sabe como é a pressa, né, gente É, foda Mas vamos lá Ok Esse vai ser um dos poucos episódios que eu vou passar avançando, assim Porque Eu não quero cortar Eu acho que cortar fica meio falso Não é que eu não fico falso Eu gosto de cortar Só que eu não tô com tempo pra fazer aquela edição, entendeu? De fazer Cortar cada coisinha e tal Então Eu avanço Um monte de Esse vai ser um episódio, assim Mais especial Que vai estar permitido Apesar de eu não gostar de avançar Ainda mais nessa semana Que vai ter um campeonato Então, tipo Eu tenho que correr Com essa série mesmo Então Eu tenho que correr com essa série Só pra não ficar sem mesmo Isso, sabe como é? Nessa batalha mais importante Eu não vou correr, claro Como vai ser daqui a pouco Depois eu já Cheguei aqui Já ganhei o cartão Né? E bora lá, rapaz Vamos lá na torre Vamos lá Enfrentar Porque já enfrentamos todos os rockets aqui Vamos salvar essa torre do caramba Ok Já passamos de todos os rockets aqui Fermeza Vamos inserir o card aqui E enfrentar com mais um Ele tem uma pistola só ainda Que massa Outra Jinx Nossa, é monotype ice Caramba Rapaz Vamos começar com ela aqui Acho que já estamos no final Um total die Fermeza Vou dar um Jinx Earthquake Nossa, um Earthquake Foi só isso Um Shuckle I don't have no Shuckle Nossa, matou de prima Chance I don't have no Chance Psyduck Jinx no Psyduck Foi quase Tô terminando de gastar todos os pps dele Mas Eu acho que Caralho André Tava 31 Rapaz Nem vi Ok Ah, eu vou dar um Psybin Puta, ele é psíquico Esqueci disso Vamos ficar no Return Então Nossa, vai levar um ano E gastar todos os pps do Return Nossa, não acorda não, rapaz Ainda bem Ainda bem Vamos lá Matei no Return Nossa, mano Que maneira escrota de matar Matar no Return Mas vamos lá Aqui vai ser mais complicado Mas vamos lá Aqui eu não vou cortar Porque é batalha importante Vamos lá enfrentar Uma das executivas Sub-chefes da equipe Rocket Porque pra quem Sei lá Não sabe ainda Da história Eles estão Tentando Tomar Radio Tower E eu tô aqui Para impedi-los Porque eu sou herói Sabe como é né Galera E E tipo Eu quero pelo menos Capturar um Pokémon Um Pokémon nesse episódio Aí Three Hit Kill Firmeza Three Hit Kill Eu errei Um Spearow Não tem um Spearow Você precisa ir bem Eu falei que não ia avançar Mas eu tô avançando Vou deixar pra próxima Sabe como é Ele Contra ele não vou avançar mesmo não Vamos lá Vamos lá Para de falar Porque você falou Ah, você quer chamar o Giovanni de volta Mas Giovanni não dá mais uma foda pra vocês Giovanni já cansou de ser Equipe Rocket E vocês vão ser destruídos agora Por mim KKKK Ok Três Três Pokémons Firmeza Vou dar um Spawn Nesse Hockitillery Começar Vai ser um negócio Que vai ser insano rapaz Deixar todo mundo dormindo Pois eu sou desses Caralho Ele tem Ele é mais rápido que um Hockitillery Mais rápido que a Andrea Isso é mentira Totalmente mentira Não Sem avançar parça Sem avançar Porque essa é uma batalha importante Vamos lá Psybin Eu errei o Psybin Aí vai lá e acorda Porque Mano Como eu odeio evasão Cara Como eu odeio golpe de evasão Olha isso Tem que avançar Olha aí Ah Vou ter que botar o Fresh Vamos lá O Fresh Unsurf Ok Errou Vou dar Slut Bomb Vizinho Caralho Tem golpe de grama Velho Spark Matei Firmeza Entre 5 Na E-Tails O que eu tenho pra você Opa Tá André Tá todo mundo Level alto aqui Vai dar uma Hyper Potion Porque eu não sei o que ela vai querer fazer Vamos lá dar uma Hyper Potion High Jump Foda-se Olha Hit crítico Mano Tá foda hoje Ok Ela deu um Thunderbolt Vou dar um Spore Só não paralisar Por favor Thunderbolt Por favor Não paralisam Não paralisam Não paralisam Não paralisam Ok Obrigado Dei Spore Ela vai ficar dormindo Essa fodendo Niteuse Bonita Pra caramba E vamos dar um Vamos partir pro Saibin Não sei se vai rancar Rancar muito Mas né Desde que seja um 3 Um 4 Um 4 Hitkill Pra mim tá tranquilo Não é 2 Caralho Uma 4 Crítico Mas é 2 Uma 4 Crítico Ok Mas acho que é Pelo menos um 3 Hitkill Não Ela casando É tão fraca Que ela ganha Um golpe Dessa coisa Ok Eita Dei Spore De novo Perdi um turno Ela acordou Agora E deu o Thunderbolt Ah Minha vida Rapaz Só não paralisar Por favor Crítico E paralisou Porra Eu não quero Aí quer ver Ah tá Pelo menos Eu não fiquei paralisado Primesa Matei no Return Ah se não Matei no Return Agora fodeu de vez Agora fodeu de vez Agora depender Aí matei Firmeza Opei Nossa surpresa De um centro Um pokémon urgente Né Deixou um oco Nesse time Ó Deixe Firmeza Não é nada Que o Nossa A volta do Mito Nessa Não resolva Né Firmeza E eu Vamos matar aqui Desculpem galera Corri mesmo Vamos lá Derrotamos o Ikeep Rocket Ok Porque esse Normalmente Eu já falei isso Mas normalmente Eu não corro Então Mas é foda Porque Uhum Eu quero terminar Terminar o episódio Capturando um pokémon Vai Vamos lá Já terminando Aqui a Ikeep Rocket Coen Eu como sempre Firmeza Firmeza Mas pô mano Que Niteos Forte velho Olha Do pra ver Uma Niteos Tão forte Sim Mas de boa Eu vou dar Fly Vou ir lá pra outra cidade Vou Gastar um Pokémon Center Mais firmeza Ok Ok Vamos lá Vamos ver qual cidade Lá no começo do jogo Roger Fly One Two Fly Aqui Cherry Grove Vamos dar um cor aqui Já correi aqui Firmeza Vamos capturar um pokémon E finalizar o episódio Eu sei Vai ser nove minutos Vai ser bem curtinho Vai ser quase Metade Do que eu Do que eu costumo fazer Mas sabe como é galera Imprevisto da vida Vamos lá Vamos terminar capturando um pokémon Pelo menos eu terminei Vamos aqui capturar na água mesmo Não sei se aqui tem mato Então Se tiver mato Eu capturo no mato Porque a rota aquática é diferente Então Vamos capturar dois Vamos lá Depois a gente Vê Enfrenta dois Esses treinadores aí Vamos lá Eu não tô com o RPL ativado Eu tô Não me lembro Rapaz Por que que eu tô Vamos Vamos aparece Que que tá acontecendo Cara Ah um Smirgle Que porra Não Mano Um Smirgle Nada é contra Mas eu não Não gosto do Smirgle Sabe como é Mas vamos Vamos capturar Vai Só pra deixar ali no canto Né Sabe como é Capturei o Smirgle Vamos ver qual nome eu vou botar nela Qual o nome dela Qual o nome dela de Pérola Vamos Pérola não Bruce Porque é macho Qual o nome de Bruce Firmeza Porque né É porque o que é isso Acho que Smirgle combina com Bruce Mas pois Ah Treinador pokémon Caralho Caralho Ok firmeza Mas vamos lá Vamos tentar Debrar o gordinho Aqui Você Ah queria te debrar Não consegui Mas vamos lá Eu só tenho um Então vai dar pra Não correr Não correr Mas eu quero capturar Um pokémon Massa Não Nada contra quem gosta Do Smirgle Né Mas Um Thresh Caralho Que lixo Que 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 Eu sou muito engraçado Mas então Bora lá Sai bem nele Ok Deve 34 Mas vamos lá Capturar mais um Depois eu Eu venho Entrando todo mundo Nessa rota E paro Na cidade Marroganitão Oh my god Quanta gente Spore Sai bem Ok Oni Hit que eu Umbreon Caralho Umbreon Ele é imune Mas vamos lá Ah retorno Não tira um bom dano Ok Derrotamos Bora capturar um pokémon Dessa gaverna aqui Ah não É que é Ice Path Mas tudo bem E vai ser Um Caralho Uma choque Que foda Rapaz Mas vamos lá Spore Porque o dedo Tá muito forte Então não vou Nunca que vou dar um Psybin Nesse bicho Ai meu dedo Deixa o dedo Aqui do Botão de Dar return Exatamente Acho que É um Deve arrancar pouco Dano Só pra deixar ele Na range mesmo Caralho Vou tentar Vou arriscar mais um Return Desde que não seja Crítico Pelo amor de deus Não seja crítico Não seja crítico Ok Tá perfeito Depois é só botar um Espechero Nesse machuque E vamos partir Para as Great Balls Isso mesmo Great Balls Vamos lá E vamos finalizar o episódio Um Um Dois Ih Nossa Nem foi Nossa Um Rapaz Vai Porra Tá dormindo HP baixo Essas horas Que não faz Falso swipe Faz diferença Vamos lá Ok Vamos terminar Aê Uhum Um Dois Três Nossa Na última Velho Ele vai acordar Agora Não Não Acordou Ok Vamos mais uma Vamos lá Machuque Fica aí Eu te quero Rapaz Vamos 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 Um Dois Três Yes Pegamos o Machuque Agora Ele é Machuque Fêmea Caralho Eu não imagino Machuque Fêmea Tá ligado Mas Vamos Colocar o nome De Gracione Exatamente Gracione Será a nossa Gracione C An Ne Colocar um Dois N Para ficar Estiloso Foi mesmo Vamos Dar tchau Aqui nessa Gaverna Vamos Para a Cidade Ok Vamos Pegar Esse Tem Aqui Ah Chor Não Ah Mas Esqueci Que eu Não Tenho Mais Espaço No Próximo Episódio Eu Vou Ver Se Arrum Uma Bag Botando Os Itens Lá Primeza Vamos Que Capturamos Dois Pokémons Vamos Fechar Mais Dois Sméagol Infelizmente Eu Vou Deixar Na Box Né Gente E Acho Que Eu Vou Acabar Por Aqui Eu Sei Que O Episódio Foi Mais Curto Não Teve Nada Mas Só Pra Não Ficar Sem Né É Foda Pois Bem Galera Se Você Gostou Desse Vídeo Deixa Gostei Aqui Embaixo Né Comente Aqui Embaixo Da Série Né Pra Ver Alguma Coisa Alguma Opinião Alguma Dica Amo Conversar Com Vocês Se Não É Inscrito Se Inscreva Para Mais Vídeos No Canal E Fiquem Ligados Aqui No Slug Bom Bird Tenham Bom Dia